Música 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 Muitíssimo bem vindos ao APC, hoje nós estamos aqui com uma cortesia dos nossos amigos da Audi do Brasil, que sim acompanham o programa, acreditam no que nós fazemos, no poder do acesso a informação, a VDAT e a Audi, a Audi do Brasil nos cedeu cordialmente a nova geração da Q3, que Will, eu posso falar uma coisa para você? Esse carro que nós estamos andando, esse perfil exato de automóvel é consagrado hoje como talvez o maior sucesso de vendas de veículos de passeio no mundo. E começando a dar em alguns lugares a canseira no A3, que é aquela nova moda de SUV, crossover, sabe? Então vamos lá, a gente tende a achar que as ruas esburacadas, elas são exclusividade brasileira, tudo bem, a lunaridade do nosso solo é de fato peculiar, mas o que você tem quando você compra um Q3? Essencialmente um SUV de aspecto compacto, que tem basicamente dimensões equivalentes a um hatchback, pouquinho talvez maiores do que um hatchback, né? Quando a gente está falando do Q3, especialmente a gente já tem a plataforma mais atualizada da Audi, que é modular, que dá muita versatilidade para as coisas serem colocadas, para a cabine ser construída, né? Mas vamos lá, ter um carro desse tamanho, ter um Q3, basicamente te dá a usual praticidade de um hatchback, as pessoas não lembram disso, as pessoas acham que o hatchback é um carro menos prático até mesmo que o sedã, e não é verdade. O hatchback sim foi criado como um carro de aspecto prático, mas meus amigos, as pessoas cansaram um pouco da falta de dignidade, de lidar com irregularidades de asfalto, valetas, saídas de sinal, e isso não é uma exclusividade do Brasil, se você olhar para a Europa, os grandes centros deles lá, tirando a Alemanha, um outro lugar, Londres, por exemplo, tem muitos lugares que é muito esburacado, a Itália de maneira geral, acho que o único lugar onde esses carros de fato talvez não prosperem tanto ainda, é nos Estados Unidos, onde tudo é feito para comportar dimensões maiores, certo, Bruno? Então é natural que carros como o Mercedes GLA, como o BMW X1, como o Audi Q3, sejam sucessos estrondosos de mercado. Bom, essa é a segunda geração do Q3, uma belíssima BMW 1M selvagem na rua de novo, cara, não quero falar nada. É uma 1M mesmo, né? Mas você compra um Q3 justamente porque ele te dá muita versatilidade, acho que a palavra-chave para definir a Q3 é versatilidade. Para o Brasil, nessa segunda geração, o carro é vendido em três versões, Prestige, Prestige Plus e a Black. Nós estamos à borda da versão Black, que é a mais completa. Esse carro, a grande questão dos opcionais, que realmente acredita em mim, as pessoas são informadas hoje e elas querem. É a famosa frenagem automática de emergência, o Lane Assist. Esse é um pacote que, pelo que eu vi até agora, é somente disponível como opcional na versão mais completa do Q3. Mas é isso, prático, utilitário, versátil. Uma grande inovação, obviamente, o painel MMI da Audi, totalmente eletrônico, toda a parte de central. O painel é completamente digital. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é completamente funcional. É muito fácil de parear a interatividade. Porque eu acho que hoje em dia, vamos lá, se você é um comprador de um carro de performance e tal, de verdade você não vai olhar para um Q3. Quem compra o Q3, a meu ver, é o cara que está preocupado em um carro premium, bem construído, que faça você se sentir especial, que seja versátil, prático de utilizar em todas as ocasiões. Agora, dá para jogar fora o que nós temos debaixo do capô? Em termos de engenharia, esse Q3 é designado na gama de produtos Audi de 35 TFSI. Exatamente. Motor 1.4 turbo, com injeção direta de combustível, 150 cavalos e 25 quilos e meio de torque. Não podemos ignorar a questão de câmbio. Se tem uma coisa que a gente sabe, é que a Audi sempre soube fazer câmbios muito bons, utilizar câmbios muito bons. Para o mercado do Q3, a priori, me parece que a escolha foi conservadora por uma caixa que já é conhecida de todos nós, que é de dupla embreagem de 6 marchas maiada a óleo. Você pode reclamar dessa caixa? Não. Os modos de condução também que vão mudar também. Exato. Chegou a hora da gente ver, tudo bem, um carrinho mais urbano, um carrinho que talvez você comprasse para sua filha. Mas a realidade é o seguinte, o downsizing é a arte de fazer mais com menos. Vamos ver a questão de desempenho. Cara, é honesto para o tamanho do carro. Não vou falar que me tira o ar, me deixa sufocantemente feliz em dirigir. Não, mas acho que assim, quem está comprando esse carro está procurando mais do que a parte de comportamento dinâmico. Está procurando justamente um carro bom para conviver, que tem um motor e um desempenho honesto. Nesta expectativa, na minha humilde opinião, hiper aprovada. Não vou entrar no mérito de falar, poxa, esse carro vale 250 mil reais. Se a gente levar em conta o que está acontecendo com a nossa moeda, o contexto macro geral, não é uma quantidade tão grande de carro para o valor que você está pagando. Agora, vamos focar exclusivamente no carro? O carro tica muitas caixas corretas, certo? Bastante. Carrega 4 ou 5 adultos com praticidade, tem um porta-malas gostoso. Na área do conforto, especialmente o carro, tem um rodar muito macio, zero barulho. Você viu que é USB e USB tipo C aqui? Então, assim, como um companheiro de tanto, sabe aquele carro assim, porra, não estou fazendo muita conta e quero um carro bacana para o dia a dia, quero um carrinho alto. Você vai ter que olhar, tipo, para uma GLA, que mudou de linha, em breve a nova está aqui conosco. O X1, na minha modesta opinião, eu acho que é um carro pobre. Já deu, já deu. Já deu, essa atual geração, inclusive, acho que é fabricada aqui no Brasil, com o câmbio Aizinho. Mas, cara, é um motor que trabalha um pouquinho estressado, mas você vai ficar esmerilhando esse carro assim? Não. Será que ele daria conta de uma outra passagem em subida, completamente carregado? Sim. Esse que é o ponto. É um desempenho normal, não é um desempenho tão premium, certo? Mas, possivelmente, vai ser um carro extremamente eficiente, que vai beber pouco combustível. Palmas para o isolamento acústico da cabine. Sim, isso eu fico impressionado também. Cara, você está completamente isolado, muitas pessoas vão ter esse carro, inclusive, blindado. Meu, é insurpreendente. Como todo carro é um pouco mais alto, o carro pula um pouquinho, mas a facilidade de manobrar o carro, olha que delícia. E, cara, uma das coisas do isolamento acústico, quando a gente baixa o vidro desse carro, a espessura do vidro é realmente algo que surpreende. É um vidro bem grosso. Tudo one touch. Gente, essa questão da Audi também, todos os materiais, eu acho que o carro tem algumas simplicidades aqui dentro? Tem. Vamos falar do que me incomodou um pouco. Mas, assim, você está naquela limite de fronteira entre, opa, talvez tenha algumas coisas muito baratas para o carro, com, não, está aceitável para a categoria, entendeu? Vamos lá. O que eu quero dizer? Essa identidade nova, não tem como, é bonito de ver. Painel completamente digital, bacana de examinar, bacana de tocar, só que, cara, eu não consigo negligenciar uma coisa. É muito parecido com a linha Volkswagen. Aqui tem alguns detalhes que eu digo assim, poxa, é um carro de 250 mil, é o topo de linha da Q3, tirando a versão RS, que eu não sei se já chegou. Mas, assim, ó, é soft touch aqui em cima do painel? É. Mas é bonito de ver? Não, parece mais simples. Parte de cima da porta, mesma sensação. Então, o problema é o seguinte, se você conhece a linha Volkswagen, talvez você vai entrar aqui e vai sentir um senso de familiaridade que, talvez, incomode alguns. Até tão panorâmico, é um carro gostoso, velho. A gente andando nesse ciclo aqui, que é um ciclo mais de teste mesmo, o carro está fazendo uma média de 8,5 km por litro, com algumas acelerações bem vigorosas. Ó, torcudo, desgraçado. Olha aqui, ó. Cara, bom automóvel, caro, acho. Mas o que não está caro hoje? Então. Entendeu? É um bom automóvel, entendeu? Se custasse mais barato, seria uma alternativa para mim, quando o assunto é um companheiro para todas as ocasiões. É um carro, por exemplo, que eu daria para minha esposa sem sombra de dúvidas. É um carro que vai agradar bastante e, geralmente, a mulherada, de maneira geral, gosta de Audi. E um SUV Audi, com essa identidade nova, assim, você percebe que a segunda geração é bem mais bonita que a primeira, eu acho, pelo menos. Então, o público feminino dá aquele... Você andando na rua, Corny, as mulheres olham e brilham os olhos, nossa, essa é a nova Audi, sabe? Então, acho que é bem a pegada. É, amigão, é um carro gostoso. É um carro gostoso. É só fazer um teste bacana. É o seguinte, quem cobrou esse carro, possivelmente, está pensando não no desempenho, está pensando em um carro premium, um bom, bem construído, para ser companheiro de todas as ocasiões, prático, utilitário, refinado. Uma das coisas que as pessoas querem hoje em dia é a interatividade, certo? Então, pela primeira vez, né? Vamos lá, telefone não conectado, vamos ver quão bom é a interatividade, certo? Dente azul. Bruto. Vamos lá, cadê o Audi? Vamos lá, telefone, ó. Ah, é touch. Conexão nova. A procurar, vamos ver se ele acha o iPhone decor. Corny. Corny iPhone. Se alguém criticar porque eu uso um iPhone e não uso um Samsung e um Xiaomi, ia emparelhar. E sim. Esse foi, essencialmente, o meu primeiro contato com a Q3 e é assim fácil de parear meu celular. Eu estou esperando uma mensagem de erro. Não, isso não é BMW. Não, eu acho que foi, né? Verifique se o BMW não foi. Eu acho que foi. Foi, foi sim. Agora, bom, vamos ver. Conectado com sucesso a Corny iPhone 11. Viva a voz, reprodutor, Bluetooth áudio, que é a função mais brilhante do planeta. Vamos ver se eu consigo. Ó, ó. Vamos ver. Cara, já está rolando meu somzinho e felicidade aqui, ó. Ou seja, a interatividade é muito boa, né? Phone apps. Indicação, por favor, conecte o smartphone compatível com USB. Então, a conexão do Apple CarPlay é via USB, não é via Bluetooth. Tudo bem! Não vou criticar, não. Bom, entendemos que na fase ergonômica o carro é muito bom. Mas você assiste o nosso programa porque você quer saber de todos os custos envolvidos na aquisição de um brinquedo desse, certo? Na tela está a cotação de seguro para uma Q3 Black Edition por franqueira corretora de seguros. A maior especialista em autos premium do Brasil. Ó, mas ó, câmera de ré, não é a câmera 360. Eu não vi esse carro. Vem com aquele pacote de frenagem automática. Eu não vou testar essa coisa. Ele tem, ele tem porque eu testei. Porque eu falei, ah, o que é isso aqui? Porque ele tem o cruise control. Aí você coloca... É engraçado assim, vamos lá, como é que é? Você está seguindo um carro na rua, beleza? Aí ele coloca um padrão, sei lá, tipo, o carro está uns 4 metros de você. Aí você coloca 7. Aí ele ajusta. Então ele mantém essa distância. Se ele vê que o carro da frente diminui, ele também diminui também. A única questão só, como sensores... Eu não sei se a palavra é mais barato. Então assim, se o carro... Às vezes o carro diminui só um pouquinho na frente. Então ele vai e daqui a pouco ele... Ele faz assim. Aí tipo, é desagradável, entendeu? E às vezes, não necessariamente que o carro da frente fez isso. Ele demora para identificar a frenagem do carro da frente, entendeu? Então eu estou passando esses dias com o carro aqui. As pessoas adoram essa tecnologia do Lenny Assist. Sim, sim. O piloto automático e o piloto automático adaptativo. É legal porque... Só que é que você acostuma com coisas... Ah, bom, quando te tiram isso, aí você fala... Putz, é só essa questão de suavidade, né? Mas esse carro é bom, assim... Ele tem... A gente está falando da geração F3, então é a segunda. Eles tentam modernizar como o Corne falou. É legal. Vou ver se eu coloco... Faço umas tomadas, mandar para os mínimos colocarem na edição. Porque é à noite. Tudo isso aqui ilumina. É aquela iluminação que tem naquele Nano Flow Cell Quant, né? Que foi na classe S e tudo mais. Então tem uma iluminação bonita. Até o símbolo da Audi aqui ilumina, né? Caramba, é justo do banco do passageiro. É automático, né? Coisa que a Macan de entrada não te dá. Mas posso falar... Eu não sei se foi a gente, mas em alguns vídeos a gente andou dando muito esporro nisso. Caramba, os caras fazem aqui, não custa fazer aí. Tipo, muda, porque acho que vale a pena. Se você colocar só o banco elétrico aqui, né? E é engraçado como você pode ter um carro mais alto, posição de dirigir mais alto, ou ficar baixinho aqui, quase num hatch. Sim, é essa a ideia, né? E a gente está falando da versão normal, porque existe a Sportback, que eu não sei se eles vão trazer nessa versão. Eu acho que vai vir, talvez, nas RS, né? Passando os dias com o carro, é legal que você muda a sua percepção sobre várias coisas, né? Algumas coisas. Então, esse carro, assim, vamos lá, ele tem modos de condução, né? Você tem esse modo novo, que é o Off-Road, que eu fui atrás e falei, por que existe um carro desse modo Off-Road? Mas, se você parar para pensar, tem sentido. Porque é o seguinte, no modo Off-Road, você... Imagina você numa estrada de terra, pedregulhos, então, assim, não tem a mesma tração, a mesma aderência. Se você usar o modo normal, o controle de tração e estabilidade, ele vai ficar intervindo. Então, ele vai ficar estranho o comportamento. O modo Off-Road, ele deixa... Jogar um pouquinho... Exatamente. Ele não desliga totalmente, mas ele deixa o carro trabalhar mais, sabe? Distribuir melhor a tração, né? Eu fui testando todos os modos, tá? O Dynamic é o modo, seria o mais esportivo, que você pode trocar aqui embaixo, ou manualmente. Ainda acho que isso aqui está invertido. Você tem essa ideia ou não? Sim, mas isso é uma insistência do grupo Volkswagen Audi. Coisas que eu reparei, mesmo no modo Dynamic, eu estava falando para o Kornick, eu estava falando até para o Everton isso daí. Eu tenho um pouco um cri-cri ainda na resposta do acelerador desse carro. Porque eu percebi o seguinte, você está na reta, ele é um jeito. Se você está numa subida, ele muda. Eu não sei se ele deixa a turbina girando um pouco mais. Então, se você está numa subida, você acelera, ele responde muito mais rápido, independente do giro que você está, tá? Você não precisa ficar, ah, não, deixa eu mudar umas duas aqui. Então, assim, é interessante, é como se tivesse um giroscópio, um acelerômetro interpretado junto com você, sabe? Não, eu acho que o carro tem a capacidade de ajustar isso mesmo. Porque, por exemplo, você comentou isso da questão da resposta do acelerador, e para mim não foi um choque, porque eu acho que eu estou começando a me adaptar com o que virou um novo padrão da indústria com esses carros. Por exemplo, eu já acho que a resposta do acelerador foi muito pior em gerações anteriores. Sim. Esse carro é muito melhor. Sim, mas é engraçado, por exemplo, é claro, são versões diferentes, mas eu lembro que recentemente a gente trouxe uma RSQ3 aqui, mas ele era diferente, o carro parece que ele já era um pouquinho mais acordado, mas aqui tudo bem, você entende? Aqui, por exemplo, essa acelerada que eu dei, se eu estivesse na reta, ele seria mais preguiçoso, mesmo no modo Dynamic, né? Então, são coisas que você repara, né? Essa identidade nova que o Korn falou, pensa assim, você olha o volante, cara, está meio que na linha áudio inteira, você vê isso aqui, a primeira vez que eu lembro, o que eu vi foi na Q8, então, é a ideia, é a identidade visual, painel TFT, o carro assim, você estava falando do consumo, né? Aqui está 8.3 no momento, mas pegando circunstância de trânsito, ando e pare, ando e pare, eu estava fazendo algo em torno de 18.5, 19.9 também. Naquele momento escatológico, né? Eu acho que é... Não, mas é normal, tá? Se você pisar, talvez ele faz menos, mas você não vai usar o carro além disso, sabe? De circunstâncias normais, né? É, não um carro para ralar. O que eu senti um pouquinho só, ele poderia ter um pouquinho mais de força, são 150 cavalos, não é fraco, mas sabe quando você fala... Talvez... Está na fronteira do... É honesto. É, tipo, ele está bem ali, sabe? Ele, talvez, um negocinho a mais, sabe? É que você fala, só aquela pontadinha a mais, né? Agora é o seguinte, então. A gente está falando, como o Corne falou, a versão 35 TFSI, né? Lá fora, a versão 2021 Audi anunciou um novo motor na Q3 e no A3. Que, de coração, eu espero que a Audi do Brasil traga. Que é a versão 45 TFSI E. Que é esse motor 1.4 mais o sistema mild hybrid. Aí o carro já vai para 245 cavalos. Mas talvez essa cancerinha que eu sento, ou esse consumo de ande-par, ande-par, vai ser arrumado no sistema mild hybrid que a gente espera. Então, assim, óbvio, vai ser um carro um pouco mais caro, apesar de questões de eficiência energética e impostos aí. Mas eu acho que, assim, esse carro já é hiper honesto, é excelente. Não tem uma... Estou passando um segundo dia, o carro está... Eu, tipo, crítica só essa questão do acelerador, mas você acostuma, acho que o próprio Corne falou isso daí. Mas eu acho que a versão que a gente quer ver, da nova geração, que a gente espera que a Audi do Brasil traga, é a 45, porque... Agora a gente tem que ter essas concessões, até os nomes são parecidos, né? Tem que ser de 35, 45. Porque pelo quesito híbrido, talvez tenha alguma vantagem, algum incentivo fiscal, Vê para manter o carro no mesmo preço. Porque, vamos lá, a gente está aqui elogiando um monte de coisa também, de acabamento, ergonomia, opcionais. Essa é uma versão do topo. Sim. Tanto panorâmico... Ele tem suede aqui, tá? Ele tem um acabamento mais premium, né? E eu não vi a versão Prestige, certo? Que é a versão mais simples. Mas de maneira geral, cara, o carro ele é muito bonito, traz essa nova identidade para tudo. Parece maior. Sim. Então, quando eu entrei, eu vi e falei, nossa, eu até olhei, assim, você entra no carro próximo, mas isso aqui é 5, sabe? Um carro um pouquinho maior. E pior que não é que só parece, ela ficou bem maior também. Então, assim, gostei, cara. É um excelente carro, mas de verdade, eu quero agradecer a Audi do Brasil pela oportunidade de ficar com esse carro. Ele tem algumas alternativas, foi muito bem atendido lá, o pessoal paciente também. Então, vamos lá. A fonte número 1 de automóveis premium no Brasil, a PC. Meus amigos, a gente espera que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se gostaram, deixa um like, inscreva-se no canal, ative a notificação no sininho para eu perder tudo de novo. Considere tornar-se membro para ter acesso a uma série de vantagens que nem mesmo nós sabemos atualmente. Mas bom, se você chegou até essa tela final, você pode ver os dois últimos vídeos que nós fizemos aqui no APC. Certo, meu? É isso aí. Obrigado a todos. Até o próximo. Muito obrigado, gente. Falou.